Bom dia da maianinha, avisa que a rainha chegou, bebê Era pra ser meu amor, era meu amor Como eu te amei, que é tempo Agora vou na mata de quem? Chegou a hora de mandar o exe pra puta, que pariu e da maianinha Você me convenceu, bate a palma, mas eu confiei Bom dia da maianinha, avisa que a rainha chegou, bebê Até o meu pepino eu prevei, meus amigos eu não sei Quando o nosso afim não ficará mais De me respeitar, talvez machucar, eu não volto atrás Quem tá feliz, canta pra mim que eu quero ouvir Era pra ser meu amor, era pra ser meu amor Secretário Martins, um beijo no seu coração Agora o quê? Agora tudo passa de isso E não, cê não pode mais Sentar no passado e viver outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tudo passa de isso Avisa que a mãe da maianinha, bebê Vem! É na pegada, no swing da rainha Oi! Não, cê não pode mais Te me respeitar, só fez machucar Te me respeitar, só fez machucar Tão voltada Pode me outra escolha Te me deixar Era pra ser meu amor Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora Não passa de isso E não, cê não pode mais Já no passado e viver outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tudo passa de isso Quem tá feliz, dá um gritinho pra mim aí Então vamos embora, ó Essa daqui tá estourada em todo o Brasil Eu quero, eu quero Mas eu só quero com vocês Itabaianinha Vem! 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 Alex Gravações Vem! 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 Se essa dica acabou, acabou Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo o seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia, vai, vai Vem que eu quero mais, mais O seu amor, meu amor Não quero dar o tempo não Eu quero amor, amor Volta pro meu coração O seu amor, meu amor Não quero dar o tempo não Eu quero amor, amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero Amor, eu quero Você tá querendo, eu também tô Demorou e rolou Mas fala sério Quero, quero, quero Amor, eu quero E se você me ama Não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de estar em casa Só a te esperar Mas você não deu ouvidos Nem sequer ligou Pra mim Saindo com seus amigos Sem me avisar Chegando tarde em casa Pra me provocar E mesmo assim Eu fui Uma esposa fiel Pra quem Pra saber que tem outra Em meu lugar Ouça menos de tudo Vieram me contar Olha essa foto aqui Não queira se explicar Eu te digo assim Você não quer ser Não me errou demais Reconheça o seu erro Isso não se faz Com seu papo de ciúmes Não tem nada a ver Nesse ciúme obsessivo Vai te dar Que a chave canta aí Não me toca Coisa linda Não me toca Quero saber de beijo Não me toca Não quero mais saber de abraço Não me toca Não quero mais saber do seu amor Eu te disse que um dia Eu ia cansar Cansar de tá em casa Só a te esperar Mas você não deu Ouvido Nem sequer ligou Pra mim Saindo com seus amigos Sem me avisar Chegando tarde de casa Pra me provocar E mesmo assim Eu fui Com uma esposa fiel Pra querer Pra saber que tem outra Em meu lugar Ouça menos de tudo Vieram me contar Olha essa foto aqui Não queira se explicar Eu te digo assim Você não faz certo E errou demais Reconheça o seu erro Isso não se faz Com seu papo de ciúmes Não tem nada a ver Esse ciúme obsessivo Vai te fazer me perder Não me toca Quero saber de beijo Não me toca Não quero mais saber Do seu amor Repertório novo pra vocês Quem? Quem sabe canta pra raia aí Que eu quero ouvir O que eu mais quero Alex Gravações A qualidade dos paredões Diz Eu te amo E na sua cara Meu coração Tá perguntando por você Ele só Quando você aparecer Não me toca logo Até meu relógio Tá contando as horas Você tá muito amostradinho Ouviu? Já de volta o meu Aquele reggae de uma maia Chupinha O que eu mais quero É te amar na praia Diz Eu te amo E na sua cara Debochada Só gostosa O que eu mais quero É te amar Na praia Diz Eu te amo E na sua cara Eu posso Apego tudo por você E só vai bater Quando você aparecer Não me toca logo É meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui Traz de volta O meu sorriso O que eu mais quero É te amar Na praia Diz Eu te amo E na sua cara O que eu mais quero É te amar Na praia Diz Eu te amo E na sua cara Vim na pegada Da rainha, bebê Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas eu sei Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver seu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história A nossa história A nossa história Quem tá feliz Vai cantar Que eu quero ouvir Alex Gravações E tomará que ele Eu te amo 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 Bata e mata a outra engasgada, meu Deus do céu Seus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol amanheceu Agora se distante Não sou mais tão ruim Nem tenha força, não me vai Arroga e deixa aqui no chão Arroga e deixa aqui no chão Arroga e deixa aqui no chão O brilho da solidão Mais um prego pra vocês de maluco Cada sorriso novo Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paz Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que a chave vai cantar pra mim Pegue todos os CDs Fico no máximo imenso Desse amadamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Conja boa Quero ver agora Vai Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no seu cabelo Me deixe sozinho Eu e a flor no seu cabelo Eu e o violão Eu e o violão Mas uma vez me deu seu cantado E escrito no manacave A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Eu quero que eu deixe um pouco Rasgou Me desesperei E atrás não encontrei Logo a acordar E mais uma vez O destino nos apronta Venha, Priscilão, venha Vamos embora, meu maestro É a música Exagerado sim Só mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei Cante da paianinha que eu quero ouvir Não finge Não finge que eu não tô falando com você Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende Ninguém entende o que eu tô falando com você É você que eu tô falando com você É você que eu não conheço mais Pra fechar Pra fechar esse momento seresta com chave de ouro Simbora, meu maestro Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vida feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você Eu tenho opção E agora será que aguenta mais sozinho Se sabia de tudo Se vira culpa, não é mim O seu prêmio que não vale nada Tô te entregando Pus as balas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor E também a minha canta Que eu quero ouvir Pieldo E ei, fiel Eu quero ver você encontrar Um hotel E o seu dinheiro E o seu dinheiro E o meu coração A sua poder Vai ser E ei, ei, ei Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Que vai enganar Você não vai mudar Já disse o velho ditado Pau que nasce torto Nunca se direita Itabaianinha E aí vai ser o velho ditado E aí vai ser o velho ditado E aí vai ser o velho ditado Se eu te perder Se eu te perder é pra ter que encontrar Caprichoso Cuidadoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Tá na choso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem a ter O que me diz Atencioso Para julho Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu vou pedir Eu te encontro em Tavaianinha Se você voar Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por outro lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar vem que passar porra Minha fila tá só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Caprichoso, cuidadoso e amoroso Companheiro, verdadeiro escondeiro Segue sem onde me dizer Caprichoso, mais almoço Beija o meu corpo todo Precipita, depois me picha de novo Calma a louça, apaga e acende o meu fogo Joga no meu chão Que você se avalia Você é seu almoço Ou você veja o meuidor Quando você ver o meu chinal Oh, 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 oh Tá na hora de meter o pé na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é só esse guia marginal Passa o chamei da tua fé, já tá em casa E não é pra ir tomar café Vem cá ver, mas se vira chá que é pra relaxar Vem cá ver, mas se vira chá que é pra relaxar Vem cá ver, mas se vira chá que é pra relaxar Vem cá ver, mas se vira chá que é pra relaxar Vem cá ver, mas se vira chá que é pra relaxar Vem cá ver, mas se vira chá que é pra relaxar E quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe o que é É sair seguindo a marginal Passa o chapim na tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vem cá ver Mas prefiro já Que é pra relaxar Que te deixa louca Vem cá ver Mas prefiro já Que é pra ela já Que te deixa louca Vem cá ver Mas prefiro já Que é pra relaxar Que te deixa louca Vem cá ver Mas prefiro já Se ligue na sincronia Se ligue na sincronia Vem cá A CIDADE NO BRASIL 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 COM PRIMрушado A CIDADE NO BRASIL 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 o captura o captura os debutais o fascista a苦ação dos trafim Sempre quer te encaixar Toda perfeitinha Era do tipo Maria Soutinha O safado do meu marido Me traia que Jorge Vendor Ele me chifrava Igual foi chifraga Mas por com incidência Seria minha vida E quem sabe vai cantar pra mim Minha vida com o secretário Martins Cabra safado, tu merece é morrer Minha vida com a nossa caixa se paredou Vão dar peneia no meio da multidão Se não valorizou, o que só agora vai perder Cabra safado, menina das apertadinhas Um beijo pra vocês Eu sempre caixi em casa Toda perfeitinha Era do tipo Maria Soutinha O safado do meu marido Me traia que Jorge Vendor Ele me chifrava Igual foi chifraga Mas por com incidência Seria minha vida E o safado com a minha Minha vida com a nossa caixa se paredou Vão dar peneia no meio da multidão Se não valorizou, o que só agora vai perder E a vida com a nossa caixa se paredou Vão dar peneia no meio da multidão Se não valorizou, o que só agora vai perder Cabra safado, menina das apertadinhas Agora vai pagar Mais um caminhão chegando do maranhão Sábado não quebrou, hoje nós bota a pega Batendo um pé de serra e basta um juazeiro Fechei o boi na praça e da cana e subi o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Tosta, mano, cana e tira o coxo Parra na cidade é morro, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada Parra na cidade é morro, praia, pagode, balada Mas vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Parra na cidade é morro, praia, pagode, balada É pra bater, bateu, 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 bateu Mas um caminhão chegando do maranhão O ganho e o pilô, ja, mas a opão quebrou Hoje nós bota a pega Batendo um pé de serra e basta um juazeiro Fechei o boi na praça e da cana e subi os carros Velho e tem novo, dançando bem coladinho Tosta, mano, cana e tira o coxo Ah, na cidade é bom praia, paga de balada Mas faquejada A galera do interior é diferenciada Baixinho, LS, baixinho, LS, baixinho, LS Ah, na cidade é bom praia, paga de balada Mas faquejada, faquejada A galera do interior é diferenciada Mas faquejada, faquejada Um beijo, um beijo no macarrão Repertório novo Na minha vida tudo acontece Quanto mais a gente gala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver Mas seu sorriso vale mais que diamante Você vier comigo aí na Ivana adiante Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo o que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu ame Sou feliz de quando o universo é um acancho Eu vou que vou Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Na minha vida tudo acontece Quanto mais a gente gala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver Seu sorriso vale mais que diamante Você vier comigo aí na Ivana adiante Com a cabeça seguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo o que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Eu já fiz pra quem eu ame Sou feliz de quando o universo é um acancho Social da Liene Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Social da Liene é isso aí Social da Liene 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 Social da Liene